Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis que eu sou demaculada? Acaso não sabeis? Eu sou demaculada Acaso não sabeis? Tem uma advogada Tem uma advogada Só quem já foi órgão sabe o valor O amor de mãe O amor de mãe Só quem já foi órgão Só quem já foi órgão Sabe o valor O amor de mãe E a gente vai fazer uma oração agora Uma consagração coletiva Então você vai colocar a mão no ombro de quem está do seu lado Porque nós somos todos irmãos Olha que maravilha Olha que bonito isso Então nós estamos entregando Nos entregando aqui como irmãos que somos Nós somos irmãos E na casa de Maria Na casa de Deus Não pode haver desavenças Não pode haver intrigas Por isso, Mãe Na Tua casa Nesta comunidade Que cesse agora toda intriga Que cesse agora toda disputa Toda briga Toda inveja Todo mal Todo ódio Toda frieza Toda tristeza Toda separação, Mãe Tudo aquilo que tem machucado os corações dos Teus filhos Para que este grupo de jovens Para que essa comunidade Para que as nossas famílias Possam estar inteiramente unidos Com alegria Com amor Com os frutos de Deus Por isso, Mãe Por isso, ó Mãe Vem agora neste instante Colocarmos No teu colo de amor Então você canta, meu irmão Você canta, minha irmã É bastante alegria Acaso não sabeis Canta, olha aí pra ti Tá tudo de seu lado E fala assim pra ela Acaso não sabeis Acaso não sabeis Acaso não sabeis Tenho uma divulgada Tem uma divulgada Só quem já foi ófão Só quem já foi ófão Sabe o valor Colo de mãe Colo de mãe Você pode soltar a mão do ombro Fala com o irmão Não fique com saudade Tá bem? E aí aos pés ainda de Nossa Senhora Ainda de frente da Nossa Senhora Olha o exército de Deus aí O exército que ora Um exército feliz De alegria Que canta Pra sua general Pra sua rainha Que canta Canta com felicidade assim Quem é essa Que avança Só como o amor Temível como o exército Em âmbito de batalha Brilhante como o sol E como a lua Mostrando os caminhos Auxílios Teus Vem, 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 Vem Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito Resulta Quem é o meu salvador Quem é esse que avança Com alegria Quem é essa Que avança Como a aurora Terrível como o exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol E como a lua Mostrando os caminhos Auxílios Teus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito Meu espírito Resulta Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem. Vem, Vem, Sô Obrigado.